Aderimos ao Portugal sou eu, porque entendemos que valia a pena apostar em Portugal e nos produtos portugueses. E com esta atitude motivarmos os portugueses a aderir aos nossos produtos. E nós entendemos que dessa forma valorizariam os produtos nacionais em detrimento de produtos de outras origens. O produto que nós fabricamos é um aglomerado de cortiça expandida, também conhecido por aglomerado negro de cortiça. É 100% natural, é vapor de água que atravessou o grão de cortiça, provocou a expansão do grão, a libertação da resina natural que fez a colagem e conferiu-lhe esta cor castanho. Depois de um período de estabilização de cerca de duas semanas, o material é retificado, na medida do metro por meio metro, de onde surge um grão. É um grão negro que utilizamos para enchimento da caixa de ar, isolamento térmico e acústico, e também para o fabrico de botão leve, uma forma de aligeirar e isolar o botão, conferindo-lhe essas capacidades e elasticidade também. Cerca de 80% do que produzimos exportamos, sobretudo para países do centro da Europa, como a Bélgica e a França, que apostam nas qualidades da cortiça. Estamos também com muitas vendas para o Japão e China e Médio Oriente, sobretudo para países que apostam na qualidade da cortiça, nas suas capacidades térmicas e acústicas, e por ser um produto 100% natural, permeável ao vapor, com uma qualidade a mais do ar interior dentro da casa, e que nos permite que o ambiente dentro da casa seja saudável. E, por outro lado, estamos a apostar numa nova via do design, como forma de valorizar a cortiça e atingir mercados que não ligam muito ao isolamento, mas sim à valorização da cortiça como produto sustentável e 100% natural. E, por outro lado, estamos a apostar numa nova via do design.